Brasil Brasil Ah Esse coqueiro Que dá fogo Onde amava a minha rede Nas noites claras de lua Brasil Pra mim Ah Houve essas fontes Murmurantes Onde amava a minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Brasil Pra mim Brasil Brasil Tchau, tchau.